É a TV Cidade pra você. Você está vendo aí a tomada de tempo, categoria V4. Quinta etapa do campeonato de kart. Você está vendo aí na telinha da TV Cidade. Na tela, a tomada de tempo. Daqui a pouquinho então, essa segunda competição. Deste domingo, a gente mais uma vez convida ao público, agora na TV Cidade, sempre destacando, popularizando mais esse esporte. O cartódromo na Avenida Maranhão é sempre uma opção. Uma vez por mês. É um domingo por mês, nós temos aqui as provas. E a gente vai conclamando àquele público que não conhece esse esporte, que eu tenho certeza que quando passar a comparecer, vai se apaixonando. Este é o objetivo, inclusive, da TV Cidade de fazer essas transmissões. O objetivo de popularizar. Problema ali com o kart do Arivaldo Carvalho na tomada de tempo. Não é, Menezes? É o Arivaldo que teve problema. É, tem a impressão que a garra do motor não foi bem colocada. E o motor está solto. Ele resolveu parar pra apertar o motor. Acho que foi isso. Mas nesse tipo de corrida com chuva, tem que ter o máximo cuidado pra não entrar água no carburador. E também andar redondo pra não andar rabiando e perder posições. Acho que o motor lá vai ter que ser apertado pra ele voltar. A tomada de tempo já encerrou. E agora é saber só o resultado que vai acontecer. Aí, como é que ele fica? Ele fica em último, né, na tomada de tempo? Não, as voltas que ele deu no armado de tomada de tempo vão contar. Ah, vai contar. Eu só não sei qual foi a colocação dele. Tá certo, é. Vejamos então. Estamos caminhando pra os instantes finais da tomada de tempo. Da tomada de tempo encerrada. E teremos em instantes o início da competição categoria V4. É a quinta etapa do campeonato. É a TV Cidade pra você. Agora, nós vamos à expectativa do posicionamento dos pilotos pra o início dessa competição. Vejamos ali. Parece que já ficou na primeira posição. Quem é o... Não, não, né? Ainda não saiu, né? Ainda não saiu o resultado. Já encerrou os cinco minutos de tomada de tempo. Eu acredito que mais dentro de uns cinco ou seis minutos sairá o resultado. E aí, largarão em fila indiana todos os pilotos por ordem de classificação. Dentro de mais uns dez ou quinze minutos, nós terá largada, propriamente dito, com todos os pilotos na respectiva posição. E é com você, Andrade, TV Cidade. Tá certo. Eu vou chamar... Vou chamar o... O Arivaldo Cavalho, Arivaldinho, né? Porque aí o pessoal vai lembrar o nosso querido... Nosso grande amigo, Arivaldo Cavalho. Que, inclusive, o nosso Parruzio Guimarães já fez uma entrevista. Era um dos nossos convidados, um dos programas. Porque ele já ganhou tudo aqui nesse esporte. E eu lembrava que tudo começou na década 60, no final da década 60. Naquele tempo, existia aquela corrida tradicional de Cristinápolis. É brincadeira? De Cristinápolis. É do tempo do Aero Willis, do Cinca, né? Do Cinca. O Menezes é desse tempo, Menezes? É, nós estamos na mesma idade. Eu acho que a gente acompanhou de perto essa grande movimentação. E eu não tive o prazer de ver todas as corridas aqui no Cartódrom de Aracaju. Mas, às vezes, que vim, tive o prazer de ver o Ronaldo, por diversas vezes, chegar em primeiro lugar. E hoje nós estamos, como os pais Coruja que somos, acompanhando toda essa garotada para ver se incentiva a nos dar mais alegria a cada dia que passa. Eu acho que é assim que os pais têm que acompanhar seus respectivos filhos. E nós somos considerados, tanto eu quanto o Ronaldo Coruja, os pais Coruja e o Ronaldo, o próprio Álvaro Garcês, todos nós, o pai de Toninho Góes. Quer dizer, nós deixamos praticamente todo esse pessoal à vontade e com todo o nosso apoio, não só financeiro, mas com parte social também, que é a parte importante para apoiar toda essa garotada. É com você, Andrade. Tá, muito bem. Tá saindo, inclusive, o Menezes, o resultado. Já tá saindo aí o resultado na tomada de tempo. Vejamos aí a posição. A posição ficou em primeiro lugar Toninho Góes, em segundo lugar Toninho Góes de Sergipe, o filho do Álvaro. Em segundo lugar o carro de Demião de Alagoas. Em terceiro lugar Alexandre Negão, que é o segundo colocado no campeonato. Em quarto lugar vem o Humberto, uma surpresa pra gente. Porque o Humberto também tá voltando em um longo período sem participar de provas. E pra gente foi uma surpresa. Em quinto lugar vem o Wagner Hoover. Em sexto lugar vem o Jefferson de Alagoas. Em sétimo Luiz Paz, em oitavo Arivaldinho Carvalho. Em nono Francisco Xavier da Bahia. Em décimo Cristiano também de Sergipe. Em onze, em décimo primeiro chegou o Sérgio Tadeu daqui de Sergipe. Esse é o resultado final. Daqui a poucos minutos largarão em fila indiana nessa ordem de sequência que nós informamos. Tá certo. Portanto, daqui a pouquinho em fila indiana é o pessoal se posicionando pra o início dessa competição categoria V4 Barroso Guimarães. Muito bem, Andrade. Muito bem. Tirou a pole. Portanto, Toninho Garcês que vai largar na pole e a grande expectativa é a chuva, né? A chuva pode complicar a situação de alguns pilotos. É com você, Andrade Lima. Muito bem. Vai começar então esta etapa da categoria V4. Categoria V4, quinta etapa do campeonato de kart. Aqui no cartódromo de Aracaju. Com muita chuva. Muita chuva. Senhor Evaldo Cavalho aqui prestigiando, como sempre eu dizia. Tudo começou na década 60, né? Nos tempos da pista Cristinápolis-Aracaju. E eu lembro com muita recordação, porque nos meus tempos jovens, eu era funcionário, inclusive, da firma do Senhor Evaldo Cavalho. Ele tinha saído naquele tempo do exército, né? E o Senhor Evaldo começava com aquelas corridas de Cristinápolis-Aracaju. E ele vai ser um dos nossos convidados lá no programa Esporte Vinha. Nós vamos a um bloco de comerciais e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes no início desta categoria V4. Se você é light, se você é vimps, você tem encontro comigo aqui na Telecidade. É o programa Lede Naldo Almeida Entre Amigos. Um programa descontraído, altíssimo astral, cheio de bate-papos com pessoas que têm sempre algo a acrescentar para a nossa sociedade. Um programa que mostra a essência do ser humano. Um programa de lazer que espera você. Aqui na Telecidade, canal 20. Aqui na Telecidade tem o programa Tênis na Cidade. Falando do tênis de Sergipe, do Nordeste e do Brasil. Então, conto com você, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Está falando, está começando a quinta etapa do campeonato de kart categoria V4. Você viu aí a saída na tela da TV Cidade. Com muita chuva. Mas está valendo. E você já viu, saiu na primeira posição porque ganhou no tempo Toninho Gacês. Está começando a categoria V4. Toninho Gacês. Toninho Gacês está bem colocado a nível de campeonato. É um grande... É um grande piloto. Eu acho que Toninho está em uma fase espetacular. As últimas corridas ele não foi muito feliz. Mas está entre os líderes disputando o campeonato. Está disputando bem o campeonato. Ele saiu na primeira posição. É a categoria V4. Nosso Menezes vai estar aqui conosco. Comentando, analisando essa competição da categoria V4. Eu fiz essa pergunta a você da outra vez. E vou repetir. Na categoria V4, a velocidade máxima atinge até quanto, Menezes? Um dia como hoje, chuvoso, do jeito que se encontra, ela chega em média a 90 e poucos quilômetros, 92 quilômetros por hora. Mas um dia normal, sem chuva, sem muita água na pista, chega a 125 quilômetros por hora. Está certo. Portanto, são detalhes para você. Com chuva, o pessoal tira um pouquinho o pé do acelerador. Mas, de qualquer maneira, é muita velocidade para o kart. Você está vendo aí nas imagens da TV Cidade. Quinta etapa do campeonato, categoria V4. Problema ali ainda, ali, com o kart número 2 do Arivaldinho Carvalho, né? E não está dando para ele. Aí, no início da competição, ele finda... É... Levando uma tremenda desvantagem. É, ele leva uma tremenda desvantagem, porque o kart dele ainda não largou. Embora a corrida, de um modo geral, não teve a bandeirada. Ela esteja valendo, mas a bandeirada ainda não foi dada como iniciada totalmente a corrida. Estão na fase de alinhamento. Na hora que o diretor de prova liberar a bandeira quadriculada, aí sim, vale para todos os pilotos. O Arivaldinho ainda não conseguiu entrar na pista. O defeito mecânico, acredito eu. Estou de longe, não dá para destacar qual foi o problema. Mas o importante é que o Toninho está tranquilo. O Toninho Gassez é o líder, foi a pole de hoje, está tranquilo. Está liderando toda essa fila indiana e daqui a pouco vai ter para valer todas as feras em ritmo acelerado. Ainda não foi dessa vez. O Toninho abre os braços, gesticula, mas... Infelizmente tem que ser assim até normalizar toda a situação para largar com a maior segurança possível essa prova, que é uma prova bastante disputada por todos os pilotos que participam. É com você, Andrade. O Toninho Gassez que tem o kart número 8. Ele que é irmão do Buia e do Marquinhos. que correram na categoria graduado, você conferiu pela TV Cidade. Ali na frente o Toninho Gassez, você está vendo. Acredito que agora vai valer. Vejamos então se vai sair a bandeirada. Acredito que agora vai começar. Já está se posicionando ali para a bandeirada. E atenção, não vai valer ainda. Não vai valer ainda. Toninho Gassez não gostou, né? O Toninho está bloqueando bastante, mas é uma coisa que é inevitável a gente ter uma segurança, porque o esporte, de um certo modo, já transmite uma insegurança, principalmente quando está bastante chuvoso, como é o dia de hoje. Eu acredito que é uma questão de minutos, mais uma ou duas voltas, as coisas estejam para valer. O diretor da prova resolveu não dar a largada agora, mas daqui a pouco as coisas se encaixam e assim nós teremos a próxima largada definitiva. É com você. Acerto. Portanto aí, vejamos então. Olha aí, chegando novamente, não vale ainda o Toninho Gassez. Depois, com o kart número 94, Demia, é a posição de largada. O campeão, aliás, o líder desta prova que está brigando pelo título de campeão, é o Wagner, o Alexandre Negrão é o segundo colocado e o Luiz Pais é o terceiro colocado. São os três primeiros colocados desta competição. É a categoria V4, cartona no Mudeiracaju. É a TV Cidade documentando o campeonato de kart edição 1999. Mais uma volta. Ainda valendo pela tomada de tempo. Aliás, pelo alinhamento, pela tomada de tempo não. Pelo alinhamento. Agora vai valer ou vai começar. Vejamos então. Olha a bandeira quadriculada. Está valendo! Na frente, Toninho Gassez. Uma corrida que vai exigir muita habilidade dos pilotos. Chovendo muito no cartódromo da Avenida Maranhão aqui, em Aracaju. É a TV Cidade. Olha o líder Toninho Gassez apontando ali. Vai para essa curva que é muito fechada. Vai se aproximar do cotovelo. Segundo lugar, o Demia. O Demia é sergipano? O Demia é alagoano. Está em segundo colocado. Mas o Toninho largou muito bem. É um piloto com bastante experiência. Conhece essa pista como ninguém. Eu acho que pela experiência, pela disputa, pela garra que disputa Toninho Gassez. Ele vai conseguir levar por muito tempo essa liderança do campeonato. Você está vendo aí a liderança de Toninho Gassez. Fazendo uma boa corrida. A habilidade, acima de tudo, do piloto na hora dessa é imprescindível. Toninho Gassez na frente. O Demia em segundo, na terceira posição. Aliás, já está se aproximando ali na segunda posição com o cartão número 21, Alexandre Degrão. Alexandre Degrão que também é segundo colocado na competição. Alexandre Degrão em segundo. O Demia foi em terceiro. Já vai para o cotovelo, vem para mais uma volta. São 35 voltas. Quinta etapa, olha aí. Alexandre Degrão em segundo, Demia em terceiro. Você viu na ultrapassagem. Na quarta posição, com o número 18, o Jefferson Alagoano. Mais atrás, o Humberto. Os cinco primeiros colocados. É a quinta etapa da categoria V4, campeonato de cárter. Liderança de Toninho Gassez. Tenta a ultrapassagem. Alexandre Degrão e não consegue. Alexandre Degrão vai para cima, mas sai firme e pisa fundo. Toninho Gassez continua na ponta, vai para o cotovelo, vem para o retão. Vai completando mais uma volta. É a TV Cidade. É a quinta etapa do campeonato de cárter, categoria V4. Vai alongando a diferença. Toninho Gassez fazendo uma boa corrida até agora. Pisa fundo o garoto. Vai chegando para mais uma volta. Na segunda posição, Alexandre Degrão. Demia está em terceiro. Humberto em quarto lugar. Na posição até o momento. Teve problema ali o Jefferson, que também é de Alagoas. Teve problema ali o Humberto. Humberto teve um problema. Eu acho que o carro não vai conseguir largar. Acredito que a infusão da forte chuva deve ter entrado água no carburador. Não acredito pela experiência que eu tenho que ele consiga retomar essa posição. Para mim, na corrida para ele, chegou ao final. E cruza na primeira posição ainda o Toninho Gassez. Lidera muito pressionado pelo Alexandre Degrão. E em terceiro lugar vem o Demian, de Maceió. É uma disputa muito bonita, muito acirrada. Vale a pena. Enche os olhos de todos os telespectadores aqui presentes. E também da gente que está aqui participando e colaborando com a TV Cidade, junto com o Andrade. E chove forte no cartódromo de Aracaju, aqui na Avenida Maranhão. Pisa fundo o garoto, Toninho Gassez na ponta. Vai chegando para mais uma volta, vejamos. Foi para o cotovelo. Viu aí a passagem do Sérgio. Agora Toninho Gassez. Novamente Demian faz a ultrapassagem. Alexandre Degrão me abriga sensacional. Já assume a segunda posição. Novamente Demian. Demian. Na segunda posição, Alexandre Degrão fica em terceiro lugar. E Toninho Gassez vai se mantendo na liderança da prova. Você está vendo aí? Outra vez a passagem. O Demian. Vai tentando para cima dele. Toninho Gassez na liderança. Vamos para mais uma volta. Ele vai para o cotovelo. Vai completando mais uma volta. É a categoria V4. É a TV Cidade para você. Olha Toninho Gassez. Vem aí, Alexandre Degrão. É uma briga isolada. Agora vai chegar na quarta posição o Cristiano. Depois tem o número 18, que é o Jefferson. Alagoano Jefferson. Teve problema, se recuperou e voltou. O Jefferson está bem. Está em quarta colocação. O Cristiano é um retardatário. Mas o Toninho Gassez vai liderando com muita competência, com muita habilidade. Não sei se vai suportar toda a pressão que está dentro do Demian. Mas para passar de Toninho Gassez é muito difícil, porque ele já conhece essa pista como ninguém. Que vem liderando a prova desde a tomada de tempo. E eu acho que vai conseguir cruzar novamente em primeiro lugar. Que o Toninho Gassez continua em primeiro lugar, Toninho Gassez. E você viu no nosso anterior, rodou o Humberto. Agora vamos a Barroso Guimarães. Andrade, eu estou aqui com o Marquinhos Gassez. Que na graduada chegou em quinto lugar. Como você está vendo aí a V4? O Toninho está na frente. O Toninho está na frente, disputando muito com o Demian e Alexandre Negrão. Mas ele estava indo a boa corrida, porque na chuva ele corre bem. Vamos ver se ele consegue ganhar essa corrida para a gente. Vai que boa fama. E você, teve muitos problemas na graduada? Eu larguei na polo, mas logo na segunda volta eu tive onda de sorte, vamos dizer. Caiu a minha corrente, que é difícil. Ela caiu, mas eu ainda consegui pegar os primeiros colocados e recuperar uma volta. Mas eu tinha que dar cinco voltas, que eu perdi, né? De Ronaldinho. Aí eu não consegui, aí eu tive que ficar em quinto mesmo. Aí o Marquinhos Gassez conversando conosco, Andrade. Valeu, Barroso. Você viu no detalhe. Não deu mais para o Humberto. Ele rodou, insistiu. E está abandonando a prova. Rodou outra vez e não dá mais para o Humberto. É, para o Humberto não dá. Ele rodou, ele foi infeliz na curva do sol. Ele enrolou ali com o kart, não deu para dar sequência. Insistiu e findou saindo reto. Acredito eu que deve ter havido problema de freios. E rodou e bateu nos pneus. E continua a corrida com o Toninho Gassez na liderança, seguido muito de perto para o Alexandre Negão. Agora é o segundo colocado, seguido muito de perto também pelo Demion. Há um revezamento entre o segundo e o terceiro. Humberto Negrão estava no segundo, depois foi ultrapassado. Agora novamente assume a segunda posição e continua liderando de maneira sensacional. Lá vem ele, o garoto Toninho Gassez. Uma performance sensacional. Categoria extraordinária do piloto. Vai para o cotovelo. Vai completar mais uma volta na liderança. Liderança de ponta a ponta. Também pareceu que ele rodou no cotovelo. Vejamos quem assume a posição. Vai apontar no retão. Vejamos quem vem para o retão de chegada. Alexandre Negão assume. Na segunda posição, vendêmia. Rodou o nosso Toninho Gassez. O Toninho Gassez foi infeliz. Ele acelerou bastante. Não deu para fazer a curva. Sobrou. E deve ter rodado lá na curva do sol. E agora vai ter que andar bastante para chegar na liderança. Junto com o líder que é o Alexandre Negão e o Demer. Que está em primeiro e segundo colocado. Mas ele vem que vem. Voltou e não perdeu tempo. Toninho Gassez rodou. Volta e vai tentando recuperar. Vai tentando recuperar. Agora a partir deste instante será uma corrida de recuperação. Mas tudo pode acontecer. Assumindo portanto a liderança da prova. O Alexandre Negrão. Ele que é segundo colocado no campeonato. Vai assumindo a liderança da prova. E depois seguindo de perto o Demer. Nosso Toninho Gassez agora vai tentar recuperar o terreno perdido. Olha ele aí apontando. Você viu na tela da TV Cidade. Completando mais uma volta. Primeiro colocado. Alexandre Negrão. Havia uma briga muito forte entre Alexandre Negrão e o Demer. Um revezamento entre o segundo e o terceiro. Segunda e terceira posições. Apontando novamente. Você viu na passagem aqui no retão. Alexandre Negrão na primeira posição. Na segunda posição. O Dâmia. O Jefferson continua em terceiro lugar. Agora o Toninho Gassez vai para cima dele. Pressionando e pisando no fundo o garoto. Completando mais uma volta. Humberto abandonou a prova. É um piloto a menos nessa competição. Alexandre Negrão em primeiro lugar. É a categoria V4. Quinta etapa. Novamente Alexandre Negrão. Alexandre Negrão em primeiro lugar. Parou ali. O Arivaldinho Carvalho não vai dar mais para ele. Não acredito que dê mais para ele. Que é a terceira vez que ele já tem problema com o kart. Está dando um... Embora que ele vá insistir. Ele é um guerreiro. Eu acho que pela experiência. Conseguiu sair. Vai continuar ainda na prova o Arivaldinho Carvalho. Alexandre Negrão. Kart número 21. Vejamos agora. Completando mais uma volta. Vejamos se o Alexandre Negrão vai se mantendo. Você viu aí a passagem do Luiz Paz. Olha o Alexandre Negrão. Em segundo lugar você viu a passagem do Demia. Alexandre Negrão na segunda posição. Demia. Tenta e consegue a ultrapassagem. Demia está assumindo a liderança da prova. Alexandre Negrão volta para a segunda. A segunda colocação. Agora é o número 94. Demia que está em primeiro lugar. Assume a liderança da prova. Alexandre Negrão vai em segundo. O nosso Toninho Gacês vai chegando. Vai pisando fundo. É o número 94. O Demia tem o kart número 94. E ele vai assumindo a liderança. Olha ele aí. 94. Assumindo a liderança. Alexandre Negrão vai para cima. Vai tentar e vai conseguir. Ultrapassa. Agora novamente Alexandre Negrão na ponta. Vai para a curva. Alexandre Negrão. O número 21. Vai chegando. Na liderança Alexandre Negrão. Novamente Alexandre Negrão. O Demia na segunda posição. Ele vai para o cotovelo. Você está vendo. Na TV Cidade agora vai completar mais uma volta. Ele vem aí. Vai chegar no retão número 21. Alexandre Negrão. Novamente na ponta. Vejamos. Vai chegar no retão Alexandre Negrão. E o Demia nasceu. Olha ali. Novamente Alexandre Negrão. Você viu na tela da TV Cidade. Ele vai alargando a diferença. Demia na segunda posição. É uma briga desde o início. É uma briga muito acirrada. Disputa palmo a palmo. Eu acho que está bonito de se ver. E vale a pena ver esses dois pilotos na liderança. Mas não esqueça. Está chegando aí o Toninho Gasset e o Jefferson. Vem também com toda a garra. Com toda a disposição. Vem vibrando muito. E vem a cada volta tomando espaço do líder da competição. Acredito que daqui a pouco vai ser uma briga muito bonita com os quatro na liderança. Olha o Toninho Gasset chegando. Tem dificuldade ali para a ultrapassagem. Mas pisa fundo. Vai tentar. Carte número oito. Vai para o cotovelo. Toninho Gasset. Um dos grandes pilotos dessa categoria. Nosso grande Toninho Gasset. Vai apontando. Vejamos aí. Completando mais uma volta o Toninho Gasset. Ele perdeu a liderança. Mas voltou. A prova. Olha o Toninho Gasset. Conseguiu a ultrapassagem. Vai tentando. Ele vai se mantendo na quarta posição. É. O Toninho continua na quarta colocação. Depois da rodada que ele deu lá embaixo. Mas vem recuperando a cada volta. Eu acredito que logo mais ele já está brigando pela terceira posição. Logo mais ele deve encostar na liderança dos... Entre os líderes da competição. Você viu novamente aí Alexandre Negrão. Alexandre Negrão na liderança da prova. Fazendo uma corrida extraordinária. Toninho Gasset recuperando o tempo perdido. Quando rodou no início a pista molhada. Olha o Toninho Gasset outra vez passeando aqui. No redão. Vai para a curva. Ali ele pode pisar fundo. Na curva ele tem que diminuir um pouco. Porque está bastante... Bastante cheio de água. Mas na reta ele está levando vantagem em cima do Jefferson. Acredito que com mais uma ou duas horas ele está ultrapassando o Jefferson. Para tentar brigar. Para tentar encostar entre o Demio. Que é o segundo. Junto com o Alexandre Negrão que está liderando com bastante folga essa prova. Vejamos o setão. Ele vai tentar a ultrapassagem em cima do Humberto. Passando aí o Demio. Completando mais uma volta. Vai para cima do Humberto Toninho Gasset. Na quarta posição brigando para alcançar a terceira posição. E aí brigar com os outros dois primeiros colocados. Barroso Guimarães. O Toninho Gasset. Ele deu uma rodada. Mas agora vem se recuperando. Está em quarto lugar. Já encostando no terceiro. E pode nessa volta já ser o terceiro colocado na corrida. Valeu Barrosão. Mais uma vez. Completando a volta. Alexandre Negrão. Você viu aí a passagem no retorno. E Alexandre Negrão na liderança. Passou agora o Sérgio com o kart número 12. Olha a briga sensacional. O Humberto tentou o Demio. Vai tentar na curva. Não conseguiu. Olha o pega sensacional. Conseguiu. Rodou. Rodou. O número 18. O Jefferson. E com essa rodada do Jefferson. se beneficiou o Toninho Gasset pela experiência que ele tem. Já está em segundo colocado. Então, primeiro vem Alexandre Negrão. Seguido de Toninho Gasset. O Jefferson levou muita desvantagem. Deram cinco. Andando, rodando com o Demio de Alagoas. Toninho Gasset. Recuperação sensacional. Esplêndida corrida. Vai para a segunda colocação e vai tentar chegar ainda nesse primeiro lugar. Está na frente o Alexandre Negrão. Pisa fundo o garoto. Alexandre Negrão tem o kart número 21. Toninho Gasset tem o kart número 8. Vai se aproximando lá da curva. Vai se aproximando. Está livre. Aí ele pode adiantar. Chegando ali Toninho Gasset. Tem o Sérgio na frente. Ele vai tentar agora chegar no cotovelo. Aí tem que diminuir um pouquinho. Tem que haver muita habilidade. Porque a pista escorrega dia. Choveu muito. Nesse momento parou um pouquinho a chuva. Mas a pista continua molhada. E a habilidade do piloto tem que suplantar todas as dificuldades. Você viu novamente o Toninho Gasset passando. Brigando agora. Agora sim. Brigando mais do que nunca. Pela liderança da prova. O Alexandre Negrão vai andando tranquilo. Mas o Toninho Gasset vem a cada volta tirando diferença. Eu acredito que mais umas 3 ou 4 voltas ele deve encostar em Alexandre Negrão. Aí sim. A briga vai ficar muito bonita. Porque são dois pilotos competentes. E acredito eu que leva vantagem aquele que tiver mais braço. Aquele que tiver muito mais experiência dentro dessa competição. São 35 voltas. Você viu aí Alexandre Negrão. Primeiro lugar Alexandre Negrão. Ele que no campeonato é o segundo. Olha o Toninho Gasset. Toninho Gasset vai pra cima. Pisa fundo o garoto. Toninho Gasset no segundo lugar. Uma corrida de recuperação. Esplêndida performance. Alexandre Negrão na primeira colocação. Segundo lugar o Toninho Gasset. Vai diminuindo a diferença. Vai diminuindo consideravelmente a diferença. Ele vai recuperando. Luiz Paz já ultrapassou o Luiz Paz que é retardatário. Vai pro cotovelo. Vai colando agora em cima do líder da prova. A briga vai ser sensacional. Olha o Alexandre Negrão. Aponta agora Toninho Gasset. É uma briga agora isolada entre o primeiro e o segundo colocado. Toninho Gasset vai tentando chegar a liderança da prova. Continua Alexandre Negrão com o kart 21. Você está vendo lá na curva. Lá vem Alexandre Negrão. Diminuiu um pouquinho. Agora pisa fundo. Acelera, acelera, acelera Toninho Gasset. Vai pra cima dele. Alexandre Negrão ainda na frente. Toninho Gasset agora tem que fazer também a corrida inteligente. Então pode se empolgar muito porque a pista molhada pode haver qualquer incidente. É difícil de pilotar numa pista do jeito que se encontra. Mas o Toninho Gasset tem muita experiência na chuva. Eu acredito que vai levar vantagem em cima de Alexandre Negrão que já está perdendo posição a cada volta que chega. Praticamente já encostou no Alexandre Negrão. A questão de segundo. Se não passar nessa curva, provavelmente na próxima volta vai passar. Vai tentando a ultrapassagem. Vai Toninho Gasset, pisa fundo o garoto, acelera o garoto. Vai pro retoma agora, vai tentar a ultrapassagem. Sensacional a corrida do Toninho Gasset. Alexandre Negrão na liderança. Ele vai tentar a ultrapassagem. Barroso, Guimarães. Bem, Andrade, o Toninho Gasset está tendo uma recuperação incrível. Em primeiro lugar, prestes a ultrapassar o Alexandre Negrão. Faltando pouco menos de 10 voltas. Em primeiro, Alexandre Negrão. Em segundo, Toninho Gasset. Em terceiro, Wagner. Em quarto, Jefferson. Em quinto, Demin. Sexto, Cristiano. Em sétimo, Sérgio Tadeu. Em oitavo, Luiz Paz. É isso aí. Este é Barroso e Guimarães. Trazendo detalhes e informações nesta quinta etapa. No campeonato de kart, categoria V4. Vai Toninho Gasset tentar ultrapassagem. Alexandre Negrão fechou. Ele vai por dentro. Vai passar, passa. Sensacional. Olha o pega. Não conseguiu ainda. Vai para o cotovelo. Ele tirou o pé um pouquinho do acelerador. Agora vai pisar fundo no redão. Vai tentar novamente. É chegada. Nova tentativa do Toninho Gasset para cima de Alexandre Negrão. É uma corrida sensacional. Vai tentar agora. Vai por dentro. Alexandre Negrão abriu. Tentou, fechou. Não conseguiu a ultrapassagem. Pisa fundo agora novamente. Toninho Gasset sempre tentando. Ele abre um pouquinho, mas fecha na curva. E aí tem que tirar o pé. Não é, Mendei? São dois pilotos habilidosos. O Alexandre Negrão se atrapalhou com o retardatário. Deu um totó no retardatário. Saiu fora da pista. E agora lidera Toninho Gasset. Como já era de ser esperado por todos nós que estamos assistindo a essa competição. Assume a liderança da prova Toninho Gasset. Ele vai completando mais uma volta. É um piloto extraordinário. Lá vem. Vai completar. Olha ele aí chegando no retão. Aplausos da sua torcida organizada. Aliás, o Toninho Gasset tem uma torcida organizada porque são vários primos, irmãos, enfim. A família e os amigos torcendo aí pelo Toninho. É, a família em peso. Mãe, parentes, namorada, cunhadas. Eu acho que é muito bonito esse incentivo que toda essa garotada transmite para o Toninho Gasset. Afinal de contas, ele é um grande amigo, um grande colega. Eu acho que vale a pena a performance que ele se encontra hoje no campeonato. e especialmente nessa prova porque foi infeliz logo na largada onde rodou e fez todo o trabalho de recuperação, honesto, sincero e com muita dedicação e muita competência. Merece estar na prova, merece estar liderando pelo que ele já tem feito durante todo esse campeonato e principalmente nessa prova especial. Agora, ficar fácil é para o nosso amigo Álvaro Gasset, porque tem três pilotos dentro de casa, quer dizer, é fácil torcer. Quando um não está bem, o outro está. Tem três pilotos dentro de casa. Nosso Álvaro Gasset, que é pai do Buia, do Marquinhos e do Toninho Gasset, que vai liderando essa prova na categoria V4. Chega mais, Barroso Guimarães. Andrade, vou aproveitar e conversar com a mãe do Toninho, Gasset, né? Vibrando bastante com o primeiro lugar. Ah, Maria, esse filho meu é maravilhoso. Estou aqui torcendo por ele. Depois de passar a semana muito preocupada com o Marquinhos, né? E foi até para o hospital com problema de saúde. Mas, com fé em Deus, o Toninho chega lá. Com muita torcida. E com muita torcida também. Muita. Pulando bastante. Aí a dona Magali, mãe do Toninho Gasset, que é o primeiro colocado na prova. Faltando quatro voltas. Quatro voltas para acabar a prova. Faltam quatro voltas. Agora, três voltas. Faltando três voltas para acabar a prova. Toninho Gasset, novamente, aponta Toninho Gasset. Você viu aí na tela da TV Cidade. Vai o líder da prova. Faltando três provas, Toninho Gasset está liderando. É a quinta etapa do campeonato de kart de categoria V4. Agora vamos para duas voltas a mais, Menezes. É, duas voltas e chega ao final essa prova que foi maravilhosa. E lida, vem com liderança o Toninho Gasset. Foi uma das mais bonitas provas que eu vi o Toninho pilotando aqui dentro do católico, na Itucena de Aracaju, situada aqui na Avenida Maranhão. Corrida digna de um grande campeão. Toninho Gasset rodou quando liderava a prova. Nas primeiras voltas. Ficou na... Com algumas voltas atrasadas. Na sexta posição. Foi ultrapassando. Chegou à quarta posição. E está liderando a prova. Faltando duas voltas para acabar a prova. Vai o Toninho Gasset. Daqui a pouquinho vai para a bandeirada. Toninho Gasset liderando. Lá vem ele chegando ali na curva. Vai chegando. Agora quando ele completar, fica faltando apenas uma volta. Quando ele completar, fica faltando uma volta. Eu acho que Toninho na próxima já recebe a bandeirada quadriculada. Se consagrando campeão dessa prova aqui da V4. Você viu aí. Chegou o Toninho Gasset já para a volta final. Agora é só administrar. Vai ainda para cima dele ali o Alexandre Negrão. Pisa fundo. Pisa fundo. Pisa fundo. Pisa fundo Toninho Gasset. Olha o líder da prova. Vai ao pódio. Vai se encaminhando para a última volta. Esta é a quinta etapa. No campeonato de kart. Categoria V4. Vai receber a bandeirada. Vai receber a bandeirada. Toninho Gasset, atenção. Vejamos então. Olha a expectativa. Vai apontar do retão. Saiu do cotovelo. Olha a bandeirada. Olha o grande vencedor. Olha a vibração. Sensacional. Você viu. Toninho Gasset de maneira sensacional. Uma corrida esplêndida. Uma corrida de habilidade e de categoria. De um piloto digno de um título. Toninho Gasset. É de família de grandes pilotos. Uma corrida extraordinária, Mendes. Para mim foi uma das mais bonitas que eu já assisti. Porque foi uma corrida que disputou o tempo todo na chuva. E ele foi infeliz logo no início da competição. Rodando. Passando praticamente a última colocação. E depois foi recuperando todas as voltas. A cada volta foi tirando a sua total diferença. E findou sendo o campeão da tarde. Dessa tarde muito feliz para o Toninho Gasset. Valeu, Mendes. Um abraço mais uma vez. Foi um prazer imenso. Está terminada aí, portanto, esta prova da categoria V4. E até outra oportunidade, hein, Mendes? Muito obrigado. Foi um prazer estar ao seu lado, Andrade. É sempre uma coisa bastante alegre para a gente. Estamos à sua disposição para a próxima competição. Na sexta competição a gente está juntos. E de fazer o possível para transmitir uma imagem real e positiva junto com a TV Cidade. Para todo o telespectador do estado de Sergipe. Por que não dizer daqueles todos que são fanáticos pelo esporte. E que estão vibrando conosco junto com a TV Cidade. Valeu, Detalhe. Então vamos aos comerciais. E daqui a pouquinho mais detalhes com o Barroso Guimarães. Tudo o que acontece no mundo passa em sua TV. O melhor da programação nacional já está em sua TV. Agora, na sua casa, tudo o que acontece no nosso estado. Sergipe em sons e imagens. Agora, em sua telinha, TV Cidade. Canal 20. A revista Aracaju Magazine oferece tudo o que você exige de melhor. Alta qualidade gráfica, diagramação moderna, os temas mais importantes para a sua informação. E as dicas mais quentes para a sua diversão. Entrevistas, turismo, sociedade, saúde, moda, decoração e cultura. E para você que é assinante da TV a cabo, a revista traz ainda o guia de programação channel. Com centenas de sinopses que você pode receber confortavelmente em sua casa. É só ligar 217-4707. Revista Aracaju Magazine. O maior sucesso editorial de Sergipe. Bem, nós voltamos aqui na quinta etapa do Campeonato Sergipe Pano de Carte. Agora, entrega dos troféus. Na categoria, graduados em primeiro lugar, o Toninho Góes. Em segundo lugar, o Ronaldo Carvalho. Em terceiro lugar, o Buia, né? Aí, a mãe do Buia. É uma emoção.